Eu penso assim, quando a gente pensa em marcas, é que a gente recebe muita coisa dos produtos que entraram no Brasil nessa década de 90 e tudo mais, era tudo gringo. Agora, marcas nacionais, outras coisas também surgiram, mas eu acho que isso que o João está trazendo de você adaptar uma marca gringa para uma cultura mais local, esse é onde tem que encaixar melhor, isso todo mundo quer fazer, a gente pode citar empresas que olham muito bem, às vezes chegam por aquisições, muitas chegam por aquisições, olham o produto, não, 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 esse chocolatinho aqui, nos Estados Unidos não chama isso, esse nome é muito bobinho, vamos botar o nome que é dos Estados Unidos, aí a venda cai, ninguém mais se reconhece, não tem identidade. Outra coisa é pegar e falar assim, pô, o que o brasileiro gosta? O brasileiro gosta de picanha, então um lanche de picanha. Mac picanha. Exatamente, das galáxias. Não, mas o seu ponto é bom, se eu for fazer uma pergunta nesse gancho aí, óbvio que deve ter campanhas, um monte delas que não deve dar certo, e à medida que não dá certo as campanhas, qual que é o método de vocês para vocês fazerem a prova de conceito no mercado, se aquilo vai dar certo ou não, e se não dá certo, quando que vocês percebem, e aí vocês conseguem ter experimentação rápida, vocês tiram do mercado em tempo, como é que funciona essa dinâmica? Eu gosto de dizer que a gente não tem mais campanhas, a gente tem conversas, justamente porque a campanha, quando você fala vamos lançar uma campanha, ela gera uma expectativa, um estresse, um medo de errar, que é muito grande, porque tem empresas que só tem uma campanha no ano, tem empresas que tem três campanhas no ano, a gente não tem nenhuma, a gente tem 50 conversas no ano, a gente tem a conversa da semana, e isso alivia a gente de um risco de errar muito grande, porque naquela semana, essa semana, por exemplo, a gente está lançando aqui versões de McChicken no Brasil, na semana passada a gente anunciou a parceria com a Magalu, e a gente tem lá o collab e a gente tem descontos de cashback para quem usa essa forma de pagamento, na semana anterior a gente estava com alguma outra novidade, renomeando o drive-thru para drive-tudo, e assim vai, aquela que eu vejo que dá mais tração, a gente coloca mais linha na fogueira, aquela que dá menos tração, a gente coloca menos, quando você fala, ah, muitas campanhas não deram certo, o que é uma campanha ou uma conversa que não deu certo? Porque se todas elas foram criadas baseadas em pensamentos, em sites do consumidor, e estão alinhados com a imagem de marca, nenhuma delas vai destruir a marca, isso seria uma campanha que não deu certo, uma campanha que, cara, agora a marca ficou menos querida, teve a sua imagem arranhada, aí foi algo que não deu certo. Agora, foi uma conversa que não vingou, não gerou boca a boca, não aumentou a venda, aquilo que alguém poderia achar que é uma campanha que não deu certo, a gente olha e fala, ah, tudo bem, eles não gostaram tanto quanto a gente imaginava, qual que é da semana que vem mesmo? E vamos para a próxima, e tudo bem, né? É como um pintor que pinta muitos quadros, alguns as pessoas vão achar, uau, outros não, ou como a Anitta, que ao invés de lançar um álbum por ano, vai lá e lança música toda semana, e alguns ritam, outros não, seja por causa do momento, do mercado, do esquema de distribuição, por causa da letra, da música, do ritmo, e a gente vai fazendo isso também. Então, toda semana tem algo para falar do que tem de, ou novidade, ou uma conversa nova, e a gente se desprende um pouco desse risco de qual campanha deu errado. Cara, algumas conversas floparam, e tudo bem, outras ritaram, e se das 50 do ano tiver 3, 4, que o pessoal amou, show, negócio do Mac, eu não imaginava que ia ser desse tamanho. E quais são os indicadores, assim, só para a gente aprender um pouco aqui, vocês utilizam para medir se de fato uma conversa foi relevante, que não deu certo? Cara, no longo prazo, a gente está falando de vendas, de participação de mercado, de fluxo nos restaurantes, e de lucratividade, e também de imagem de marca. Longo prazo, esses são os elementos, né? Imagem de marca, eu estou falando de associação de atributos especiais, né? Entre todas as marcas que tem no mercado, qual é a sua preferida, qual é a que você mais associa com comida gostosa, com boa equação de valor, e tal, tal, tal. Agora, no curto prazo, fala assim, ó, hoje, o negócio está indo bem ou não? O principal indicador é se as pessoas estão conversando sobre isso ou não. Está trendando, virou um trending topic, qual é o sentido... A gente consegue saber, hoje em dia, cara, a internet é fenomenal, né? Análise de sentimento, né? A gente consegue saber qual é o crescimento do volume das conversas, o sentimento, em qual rede, em que público, o que está gerando o quê. Então, quantos por cento dos comentários são positivos? Quantos são neutros? Tudo um algoritmo que mede lá. Em que velocidade isso aqui está crescendo? Está pegando tração ou não está pegando? Ah, é mais em qual região do Brasil, em qual público que está gostando mais, está gostando menos. Quem não está gostando, está comentando sobre o quê? O que está pegando aqui? E a gente ajusta também. Não dá para fazer só um vídeo de 30 segundos e achar que aquela lá é a única peça da campanha. Cara, tem 500 peças! E vai colocando qual está virando mais, qual está virando menos. Então, no meio do caminho, rola um ajuste muito forte, e a gente tenta tirar o máximo caldo possível daquela conversa. A hora que acabou, acabou. Vira a página e vamos conversar sobre outra coisa. Cara, o teu time deve dormir, acordar, pensando já. Deve ser uma emoção bem forte ali, a dinâmica para fazer isso acontecer também. Porque é muito conteúdo, muito canal, é muita frente. Mas você chega a ter produtos regionais hoje no Brasil ou não? O Brasil tem o mesmo cardápio, o Macmill tem produtos diferentes. Entendi. E a gente tem a liberdade de fazer produtos regionais se a gente quiser, campanhas regionais também. Mas eu imagino que talvez a participação entre os lanches em cada região pode ser diferente, muda bastante. Não bastante, assim, mas muda. Então, tem região que vende mais sorvete, porque é mais calor, por causa do hábito. Tem região que vende mais Maclunch Feliz, por causa da estrutura familiar daquela região. Mas, em geral, o Big Mac é o preferido no Brasil inteiro, no mundo inteiro.